Como o diabo derruba o homem de Deus? Eu já reparei que a tendência no ministério de todos aqueles que vão ter problemas no ministério e serão rebeldes, que têm problema com dinheiro. Outro problema são mulheres e moralidade. Então essas são as duas maiores armas que Satanás usa para destruir homens e mulheres de Deus. Precisa ter muito cuidado. Se o pastor está começando a dizer assim, me manda foto íntima. Piratas da fé. O pastor está te pôr as mãos assim, de repente escorregou, põe na tua bunda e piratas da fé. É só para complementar, que nem tudo que a terra aplaude, o céu aplaude, né? Todo mundo já ouviu essa frase por aí. É verdade. Temos que ter cuidado, porque eloquência, tem muita gente que sabe a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, mas ela vive a Bíblia. Então a pregação começa no culto, tem que continuar em casa, né? Os frutos. E vocês começam a ver uma pessoa que fala de Deus, mas fala mal do irmão, esse daí já é totalmente contrário ao que a Bíblia fala. A pessoa que vai para a igreja, fala na igreja sobre o amor, sobre o perdão, mas vive rancorosa, com mágoa. Então você começa a analisar, né? Você tem que conhecer a palavra para não ser enganado pelos falsos. Por isso que Jesus disse que haverá muitos falsos pastores, falsos profetas, e você tem que conhecer a palavra de Deus para saber, ver se ele está tendo fruto da palavra de Deus ou fruto de carnalidade, fruto da sua vontade e não da de Deus, né? Que bem. Pastor, para concluir mesmo, Eu já reparei que a tendência, nessa experiência no ministério, de todos aqueles que vão ter problemas no ministério e serão rebeldes, o problema tem problema com dinheiro. Tem problema com dinheiro. Verdade, estou a falar isso. Se você vê um pastor que começa a te pedir dinheiro, eu alguma vez já fui aí, comecei a te pedir dinheiro, eu não fico a pedir dinheiro nas pessoas. Tem gente aqui que está comigo há 10 anos. Nunca lhe pedi dinheiro, tem gente aqui. Então eu não fico a pedir dinheiro nas pessoas. As pessoas me abençoam se sentirem. Porque é Deus que me abençoa. Eu não vou exigir das pessoas me darem dinheiro. Entendeu? Então, você nota bem pastor que fica a pedir dinheiro. Líder ou obreiro que fica a pedir dinheiro. Precisa de dinheiro para isso. Precisa de dinheiro para aquilo. Não quer dizer que você não pode abençoar um pastor. Você pode. Mas cuidado com aquele que fica a te pedir dinheiro. Essa pessoa que fica, todos eles, que tiveram problema no nosso ministério, que se rebelaram, tinham problemas de dinheiro, ficavam a pedir dinheiro lá escondido nas ovelhas. Só queriam saber de dinheiro. Outro problema são mulheres. E moralidade. Então essas são as duas maiores armas que Satanás usa para destruir homens e mulheres de Deus. E precisa ter muito cuidado. Se o pastor está começando a te dizer assim, me manda foto íntima. Se o pastor está a te pôr as mãos assim, de repente escorregou, põe na tua bunda. Fala tudo, profeta. Fala. Denuncia. Denuncie. Denuncie. É verdade. Tem que denunciar. Não pode ficar assim. Ah, não. Eu não vou me meter. Eu não sou fofoqueiro. Você está compartilhando com coisa errada. Tem que denunciar. Entendeu? Então se o pastor começa a dizer assim, você, olha, recebi uma revelação. Essa revelação é uma maldição na tua família. Você vai morrer em junho. E se você não fizer... Tens quantos anos? Ah, eu tenho 43. Ok. Você vai ter que dar 43... 43 mil quantos. 43 mil quantos. Vai dizer assim, você tem que dar... Um dinheiro. Talvez vai te falar assim, 7 mil e 43 dólares. Ou 7 mil... Vai começar a dizer assim, que para você ser liberto, você tem que pagar. E vai começar a exigir de você, e vai dizer, olha, não fala nada a ninguém. Não pode falar no profeta. Não pode falar nos pastores. E ficam aqui. Tem gente que entra aqui. A caça dos incautos. A caça dos que são fracos na fé. A caça daqueles... Eles estão a caçar as pessoas ignorantes em relação aos assuntos espirituais. Então, elas vêm e começam a esperar. Vem. Ficam aí no canto. Olha, eu vi que você veio aqui e Deus me revelou. O profeta não te falou, mas eu estou a te falar. Você precisa fazer isso, isso, isso. Você tem que arranjar um saco de sal. Você tem que comprar seis galinhas. Tem que comprar cabrito. Depois vem aqui e vamos fazer um trabalho espiritual. Eu estou a te falar de coisas que já fizeram com outras pessoas. Aqui mesmo que eu já ouvi. Piratas da fé aqui. Vou te levar no monte e vamos fazer um trabalho. Vai ver. Vai ver. Depois lá no monte vai sair com trigêmeos. Você está entendendo? Ou ele vai na tua casa... Tudo que se oculta é satânico. É profeta. Tudo que se oculta é satânico. Eis que Deus me diz que você tem que me dar esse sofá. Já aconteceu. Nós já tivemos um pastor que disse... Esse carro na garagem. Revelação. Já tivemos... Revelação. Deus me disse que você tem que dar o sofá. Tem que dar o carro. Tem que dar isso. Tens que me dar a mim. Denuncia. Denuncia. Isso é crime. Isso é crime. Denuncia. Está a entender? Denuncia. Você ouviu um glória a Deus. Amém. Tem aqui uma pergunta, pai. Sim. Pergunta, por favor. Perfeita da nação. É o seguinte. Jesus disse que aquele que me buscar de madrugada me achará... Eu gostaria de saber que os horários... Será que tem impacto na oração? Porque até mesmo os cristãos têm que fazer acreditar aos outros que quem é cristão de verdade é aquele que busca Jesus de madrugada. Ok. Bom, Jesus nunca disse isso, quem buscar de madrugada me achará, quem falou isso foi Deus, o Pai, no Velho Testamento. Mas, claro que o Senhor Jesus buscava de madrugada. Porém, Jesus vai conversar com a mulher samaritana, lá em João capítulo 3, capítulo 4, fala sobre a conversa de Jesus com a mulher samaritana. E eles entraram, Jesus vai profetizar para ela, diz, chama o teu marido. Ela disse, não tenho marido. Ele disse, tiveste cinco, o que tens agora não é teu. Depois ele disse assim, eu vejo que és profeta. Nós adoramos aqui. Vocês dizem que é no monte, vocês judeus. Então, quem é verdadeiro? Jesus disse assim, mulher, a hora vem em que Deus é espírito. E ele procura verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus derrubou aqui os horários da oração, os lugares da oração. Porque aqui estava determinado, não tem que ser em Jerusalém. Tem que ser no monte tal. Tem que ser nesse monte. Jesus disse assim, nem em Jerusalém, nem aqui. Porque Deus é espírito e procura verdadeiros adoradores. Orar de madrugada é bênção. Vai te fazer bem. Mas orar de manhã também é bênção. Orar de tarde também é bênção. Na verdade, Jesus rompeu isso até quando diz, nós falamos aqui. A história está salientada aqui. Primeira atenção nos licenços. Orai sem cessar. Efésios, capítulo 6. Orai em todo o tempo. Então, quer dizer, orar em todo o tempo, quer dizer que todo o tempo é tempo para orar. De madrugada, de manhã, de tarde ou de noite. Acho que está respondido, não é, irmão? Ok. Mas, profeta, existem uns horários que realmente o mundo das trevas fica mais ativo. Esse é um bom horário também que você pode combater. Por exemplo, às três horas da manhã é horário de muita atividade demoníaca. Também, se você se aventurar a orar aí para combater espiritualmente, vai apanhar a bofatada, vai começar a ver coisas que você não está preparado. Antes de você entrar nesse combate de guerra, primeiro se prepara bem com Deus, vença o pecado, tenha a vida de oração, depois vai combater, amém? Também, irmãos, a questão de orar de madrugada, por exemplo, é antes de qualquer coisa. Então, geralmente, o horário de madrugada é que, por exemplo, Jesus, ele se retirava das multidões, né? E subia um monte ou ia para um lugar reservado, onde ele pudesse ter, de fato, calmaria, tranquilidade, tempo com consistência com o pai, com o criador. Então, geralmente, a gente tem que procurar um horário favorável, onde você não vai ter entraves para orar. Geralmente, isso é de madrugada, onde todo mundo está dormindo, não tem barulho, antes de sair para o trabalho. Por isso que muitos buscam orar de madrugada. Por isso é que está escrito, algumas traduções dizem, quem de madrugada me busca, me achará. Outras traduções dizem, quem cedo me busca, me achará. Cedo quer dizer, primeira coisa. Antes de tudo. Antes de tudo. E os judeus, eles fazem isso, né? A primeira coisa que eles fazem, sair da cama, se prostrar e se conectar com o criador. Apesar que eles não acreditam em Jesus, mas eles acreditam em Deus criador. Então, é você entronizar a tua mente com a mente de Deus. Prioridade. Para não se distrair com os próximos afazeres que vai começar a surgir no teu dia. E não se contaminar com o mundo, com o pecado. Você vai estar revestido para vencer as tentações. Glória a Deus. Não tem mais perguntas? Tem? Pai, Senhor, igreja. Por causa do tempo, bem rápido. Por favor, pode falar. A minha questão é que alguém que não anda em santidade, mas tem uma vida de oração, se pode ouvir uma mensagem vindo da parte de Deus? Ok. Isso é uma boa pergunta. É a coisa mais perigosa que existe. Quando você não tem uma vida reta diante de Deus, mas você ora bastante. Já conheci pessoas assim. Normalmente, essas pessoas são atormentadas. Toda pessoa que ora bastante, mas não é correto com Deus. Ou, por exemplo, faz misturas de coisas que Deus diz para não fazer. Está em adultério, está em fornicação. Está a misturar feitiçaria com coisas. Mas está a orar, está a orar, está a jejuar, está a buscar. Normalmente, essas pessoas vão ser apresentadas a espíritos de engano. Que vão se apresentar como de Deus. Essa pessoa vai começar a ter... Normalmente, essas pessoas têm muita visão. Vê muita coisa. Vê toda hora. Vê demônio em todas as coisas. Demônio na porta. Demônio na roupa. Demônio no carro. Demônio no copo d'água. Demônio no... Vê demônio em tudo. Pessoa assim está perturbada. As pessoas que oram muito, mas não têm retidão diante de Deus. Não cumprem a palavra de Deus. São atormentadas por espíritos de engano. E causam muitos danos nas outras pessoas incautas. Vão causar muitos danos. Você vai pensar que é de Deus. Afinal, é demônio que está a falar através dele. Então, é muito perigoso para você orar bastante. Se não tem uma vida correta com Deus. Porque a vida de oração sempre te incentivará em se acertar com Deus. Porque o Espírito de Deus vai dizer, muda isso, filho. Muda isso, filho. Deixa de fazer isso. Mas se você continuar a insistir, orar, 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 orar. Não está a ouvir o Espírito Santo. Agora a demônio é que você vai ouvir. E o demônio fala. Deu para entender? Outra pergunta bem rápida por causa do tempo. Paz do Senhor, Pai. Muita paz. Eu queria saber como me pisei a sonar. Quando, tipo, Deus não me ouça. O que eu peço. Por mais que eu ouça. Sim. A irmã está a dizer, ora bastante, mas Deus não lhe ouve, não é? Sim. Ou talvez, repita comigo assim. Todas as pessoas. Oram bastante. Que oram bastante. Que oram bastante. E dizem que Deus não lhes ouve. Dizem que Deus não lhes ouve. É porque elas não ouvem Deus. É porque elas não ouvem Deus. Fala muito, ouve pouco, não é? Fala muito e ouve nada. A pessoa fala e não ouve Deus. Aí é que nós estamos a dizer, né? Nessa mensagem que nós falamos aqui. Ora com a presença de Deus. Não ora apenas. Ora com a presença de Deus para ouvir Deus. São palavras vazias. Palavras vazias. E outra coisa. Deus responde oração com instrução. Não com milagre necessariamente. Deus responde oração com instrução. Não com milagre necessariamente. O que significa? Se Deus não me ouviu, é porque eu não lhe ouvi. Porque eu preciso ouvir a instrução. Há paz, igreja? Sim, paz. Na verdade, o profeta dizia que nós precisamos também estar cercada de pessoas de oração. Certo. Imaginemos que nós temos alguém ou pessoas do nosso lado que orem muito, mas o comportamento é zero. São aquelas pessoas que constroem o ministério de condenação e não de reconciliação. Será que ainda devemos estar cercada dessas pessoas? Ora muito, mas é uma pessoa que não corresponde o comportamento à oração, é isso? Sim, sim. Esse tipo de pessoa tem oração, mas tem oração que não produz resultado. Não é esse tipo de pessoa que você vai se inspirar. Você não quer ser como essa pessoa. Então, esteja no meio de pessoas que oram e que estão com o comportamento correspondente à oração. Ou seja, estão íntegras, têm fidelidade, têm comportamento, têm caráter. Não é só oração, mas também é o que eles refletem. Fruto do Espírito. Perfeito. A roda dos escarnecedores, então, se está ali só para escarnecer, falar mal, condenar, isso não é de Deus, isso é do diabo. Essas são as pessoas mais perigosas, as pessoas que oram muito e não têm caráter. Como Satanás, que se transfigure em anjo de luz, mas, na verdade... Mais perigosas. Sim, pode falar. Rapaz, Senhor, Senhor Profeta. Muita paz. Nesse caso, eu queria saber realmente quando é que nós temos a certeza que é mesmo Deus falando conosco. Porque, na verdade, tem pessoas que vão sonhando, vão tendo visões. E quando é que nós vamos ter... E quando é que nós temos a certeza que é mesmo Deus que está falando conosco no sonho ou então em visão? Boa pergunta, boa pergunta. Vou te dar três maneiras importantes de você saber se é Deus que está a falar contigo ou não. Primeira, a palavra de Deus, que eu chamei de babá hoje na mensagem. É a palavra de Deus. Deus nunca vai te pedir algo que contradiz a palavra. Ok? Por exemplo, você está a orar para casar. Senhor, me dá marido, 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 me dá esposa, me dá marido, me dá esposa. Você está a orar isso. E aparece alguém com um carrão, até bonito e tudo. Você orou mesmo, até essa pessoa que você descreveu, você descreveu, olhos verdes ele tem. Latão, ele é latão. Carrão, jipe, quatro vezes quatro, ele tem. E ele te apareceu. Só que, quando ele te apareceu, você já... É isso mesmo, Deus respondeu a minha oração. E está interessado em título, mas não mensagem. Só que aí você investiga um pouquinho, ele é casado. Tem mulher. Ou, ele não acredita em Deus, não tem relacionamento, não basta acreditar em Deus. Não tem relacionamento com Deus. Ou, vai à igreja, ora, mas não tem caráter correspondente. Agora, você vai na Bíblia. Vai lá na Bíblia, em Coríntios, no seu capítulo 7. Vai falar sobre relacionamento com quem você deve casar. Está lá escrito. Está lá escrito. E a Bíblia diz assim, se você passou da flor da idade, não peca. Quer dizer, já está saindo cabelo branco, Deus, por favor. Senhor, não peca. Casa-se. Mas que seja no Senhor. O que significa? Essa pessoa aí, mesmo que você pediu isso a Deus. Será que é Deus que te enviou? O diabo também ouve as tuas orações. Ele te dá coisas boas para você perder coisas melhores. Ele te dá coisas boas para você perder o melhor. As coisas boas são instantâneas. Aparece, de repente, na tua ansiedade. As coisas melhores de Deus têm processo. E como nós somos ansiosos, preocupados, nós, normalmente, somos movidos pelas coisas instantâneas. E perdemos o melhor de Deus. E ignoramos o conselho da babá. O conselho da palavra de Deus. Então, sempre que você quer saber se algo é de Deus, suprema forma de saber, palavra de Deus. Vai lá na Bíblia e descubra o que a Bíblia fala acerca disso. Essa pessoa não é de Deus. Segundo, você tem o testemunho interior. O Espírito de Deus testifica com o teu Espírito aquilo que é de Deus. Terceiro, você precisa de falar com alguém idôneo nas coisas do Espírito. Normalmente, são os teus líderes. Normalmente, são aqueles que Deus colocou como seu pastor. Então, você vai, pede conselho, não esconde. Tudo o que você esconde não é de Deus. Tudo o que te diz para você não falar para ninguém não é de Deus. Três formas. Primeiro, através da palavra. Segundo, testemunho interior, Espírito Santo convencendo. Você tem paz sobrenatural. Nem toda paz é do Espírito. Por isso é que aqui existe um tropeço, uma pedra de tropeço. Há paz que é mesmo sob a tua ansiedade. Eu quero mesmo esse homem, é o meu sonho de vida. Esse é paz da carne, é paz do desejo carnal. Você quer lhe agarrar e quer lhe beijar. Está vendo? Essa paz é da carne. Mas a paz de Deus é aquela que é no Espírito, não é na carne. E depois, vai consultar um homem de Deus. Sério, que é íntegro na oração e é íntegro no caráter e ouve Deus. Ok, terminamos aqui. Vamos para Jesus. Obrigado. 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 Obrigado.